Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu te convido a se conectar com a energia do dinheiro assim que acorda para atrair dinheiro usando o poder do pensamento. Esta técnica guiada ativa a produção de ondas alfa por meio da posição dos seus olhos. Além disso, este exercício das manhãs busca reativar emoções do passado através de lembranças para ancorar o sentimento positivo em um desejo a ser realizado por meio do processo de visualização. Se você quer passar por esta experiência, é importante que você se sente e busque uma posição confortável. Não é indicado que você escute este exercício deitado. A primeira etapa, já sentado, é olhar para cima, mas sem movimentar a sua cabeça. Faça como se você estivesse tentando olhar para a sua testa. Seus olhos podem ficar cansados, mas saiba que é um comportamento normal. Seus olhos vão ficar nesta posição por 45 segundos. Mantenha os olhos nesta posição sem fechá-los e então foque em sua respiração. Vamos lá. Mantenha os olhos olhando para cima e respire profundamente. Encha o pulmão de ar e então solte, permitindo que o relaxamento chegue. Repita o ciclo. Respire profundamente, encha o pulmão de ar e então solte, permitindo que o relaxamento chegue. Mais uma vez. Respire profundamente, encha o pulmão de ar e então solte, permitindo que o seu corpo comece a relaxar. De novo. Respire profundamente, encha o pulmão de ar e então solte, permitindo que o relaxamento chegue. Para finalizar, respire profundamente, encha o pulmão de ar e então solte, permitindo que o relaxamento tome posse do seu corpo. Agora, feche os seus olhos e relaxe. Sinta o bem-estar tomar conta do seu corpo. Sinta a agradável sensação. Seu cérebro começou a produzir ondas alfa, tão essenciais para fazer o subconsciente te apoiar na manifestação de dinheiro usando a lei da atração. Em estado alfa. Lembre de algum momento do passado no qual você foi muito feliz. Pode ser algo relacionado a dinheiro, mas também pode ser qualquer conquista, como um casamento, nascimento dos filhos, formatura, uma viagem inesquecível, um momento alegre. Pense nesta lembrança feliz neste exato momento. Agora relembre desta cena com muitos detalhes. Qual o cheiro que você consegue lembrar? Sinta. Sinta. Qual é a temperatura do ambiente? Sinta. Quais eram as pessoas que estavam com você? Quais emoções você sentiu? Você chorou ou sorriu? Sinta novamente. Agora imagine que nesta cena do passado, do seu lado direito, aparece um portal de luz amarela. Este é um portal para o futuro. Você está nesta cena do passado, se sentindo feliz, alegre, com uma sensação tão boa. E você vai entrar neste portal, carregando essas emoções positivas. Sinta. 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 como é bom ser abundante. Sinta. 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 Pronto, agora você vai selar o seu desejo. Para isso, respire profundamente, enquanto se prepara para despertar. Respire profundamente e suavemente abra os seus olhos, dê um sorriso e agora diga em voz alta, eu sou um ímã para dinheiro, eu sou um ímã para riqueza, eu sou um ímã para felicidade, eu sou um ímã para manifestar tudo o que eu desejo. Eu agora me permito manifestar uma nova vida. Pronto, agora siga o seu dia e deixe que o universo se encarregue de todo o trabalho. Ainda hoje você pode receber um sinal de que o seu subconsciente está te apoiando na mudança de vida. Se você quer se aprofundar ainda mais na reprogramação mental a fim de atrair dinheiro, amor, saúde e bem-estar, você precisa conhecer o Método Alfa. Saiba mais detalhes sobre o nosso curso da Lei da Atração clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou deste exercício, é importante agora que você clique no like, deixe um gostei. Se você gosta de conteúdos com este tipo de assunto, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. E aí Você Você E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto